MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e eu tô junto aqui com o Tiff pra mais um Pokémon da Sorte E pra quem não sabe eu vou explicar como funciona o Pokémon da Sorte Atrás da gente tem uma Pokébola barra cúpula enorme, onde ela está infestada de Luck Blocks E o nosso objetivo é abrir Luck Blocks o suficiente até pegar 5 Pokémons da nossa escolha Os 5 primeiros que a gente pegar, a gente tira uma batalha Independente se for level 1 ou level 100 É os 5 primeiros, a não ser que eu e o Tiff façam algum trato pra poder pegar mais que 5 Demorou Tiff? E como vocês sabem também pessoal, a gente sempre tem um lendário padrão no nosso time Um lendário que é líder do time No meu caso hoje aqui eu tô com o Tundurus Que é esse aqui cara, ele tá na próxima forma dele Porque a primeira forma ele fica parecendo um gênio da lâmpada Então essa daqui é a outra forma Ele é voador e elétrico E ele é o que? Ele é loan, ele é bem fortinho mais ou menos né E Tiff, qual é o seu? Mostra pra gente O meu é o Tornados E o Tiff está com Tornados Tornados é nada mais, nada menos que voador só Se eu não me engano, tô certo ou tô errado? Voador eu acho que é elétrico também, não lembro Vê aí, vê aí, vou só clicar nos status dele Ah calma aí, aqui, ok É não, é só voador, verdade É galera, o dele é só voador Tipo assim, e o outro acho que é voador e fogo Se eu não me engano, não tenho certeza Beleza? E eu vou explicar outra coisinha Depois que a gente pegar os 5 pokémons Mas o nosso Tundurus aqui A gente vai tirar uma batalha melhor de 3 Quem for o grande campeão aí vai ser o melhor treinador do dia Então bora começar isso aqui Tiff Já vou pegar aqui minhas, as minhas Que na verdade não tem nenhuma né, no baú Por algum motivo que eu não sei qual Boa Então já dropa pra mim algumas Master Balls aí que a gente vai precisar Calma aí, aqui E já tô vendo que o negócio vai bugar aqui hein Não, relaxa Tiff, não vai bugar não Já fitei que o negócio vai bugar Sabe por que que eu tô te falando isso? Porque o pão Hum Ah é, saiu da minha mão Beleza, comi a maçã E galera, o Tiff pegou a maçã do Capirotl aqui mesmo Pra gente poder usar Ele é meio doido da cabeça, mas é isso aí Bora lá, abrir Tiff Pode, pode abrir já então Então vai, 3, 2, 1 e bora Nossa, eu sei que o Tiff vai pegar só lendário como sempre né Ele vai ficar só naquela de Ah, eu vou pegar lendário, ah lendário, 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 lendário Me, 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 né Eu sou lendário, eu sou o Tiff, eu sou a lenda Ele só vai ficar pegando lendário Eu conheço esse danadinho Sabe o que é? Chora boy Ah, então é agora Chora boy Beleza Obviamente Mano, eu tô torcendo pra você ter muito azar, velho Você pegar sem querer pokémon, velho Sério, eu quero muito que você perca dessa vez Se você não pega nenhum lendário Quero que você se lasque, né mano Que normalmente você só pega lendas Nossa, como você tem um coração ruim Ah, não é Tiff, não é Faz quantos pokémon da sorte que você tá participando que você só pega lendário? É, nenhum, eu nunca peguei lendário Nossa, seu áudio explodiu agora aqui, mano Oxe, por quê? Aumentou drasticamente agora aqui, sua voz Sério? Sério, tipo, muito alto Nossa, eu peguei um pokémon errado Sabe o que você falou? Boa Sério, qual que você pegou? Hum, não sei, não sei Ah, agora vai ser legal, hein Agora é Chora boy, hein Tiff, pra você, hein Agora é Chora boy, né Mas relaxa, a gente vai perto de você aqui pra roubar os pokémon que você tá abrindo É, pode roubar aí, a vontade, ó Por enquanto, né, não veio nem lendário, né Nem pra mim, acho que nem pro Tiff O negócio tá louco aqui pra gente Tá difícil, o que que tá acontecendo aqui? Você tirou os lendários aí? Ainda bem que tá difícil, né Porque pelo menos aí você vai ter que pegar os outros se acabar as pokébolas É, realmente E eu tô com um pouco de medo Porque eles somem E se sumir os levels mais altos aqui Aí lascou pra nós, hein Ah, aí é Chora boy Aí não vai chorar mesmo, hein Aí, né, a gente vai ter que colocar um símbolo de fixa E só ir com o nosso fixo aqui Chora boy que é fixo aqui, né, mano Obviamente Nossa, sério, velho Não veio nenhum lendário até agora Pra você, veio, Tiff? Não, nenhum Nossa, mano Será que eu tirei? Eu não tirei Pior que não Ah, eu tô morrendo sempre pra um coelho aqui, velho Morre pro coelhão aí Coelhão louco Ah, velho Como é que ele vava no C também? Opa Nossa, eu jurei que era um Kyogre, velho É um Snorlax, mano Que? Veio um Snorlax aqui Parecia um Kyogre, um louco Ah, beleza A gente tá lutando Ah, acabei de ver o que você pegou aqui, ó Legal Gostou? Só se você não der Ranch A gente vai ficar aqui pra sempre, tá? Só assim, te informando, eu acho Ah, tá, é você É, exatamente Sou eu Ah, eu pensei que era Eu pensei que era outro Tipo Eu já queria pegar aqui Você pensou que era outro Ah, não tem problema Mano, eu não tô conseguindo nenhum lendário, velho Eu também não, velho O que tá acontecendo aqui? Eu tô bem triste Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo aqui, senhor? Eu não sei Tô tentando falar muito alto, velho Porque aqui tá um eco do carambes Se eu falar muito alto Vai ficar um negócio muito esquisito Vai ficar parecendo que, sei lá Eu tô... Não sei aonde Cara, eu não sei o que tá acontecendo não, Tiff Os lendários Sumiu aqui, velho Não quer vir Será que acalma aí? Como assim, cara? Não vem lendário, Tiff Agora vai vir Coloquei no Dificult 3, vai Aí vai ser difícil mesmo, né? Dificult 3 Aí vai spawnar uns dragão aí Do downluck block É... Não deu muito certo não, mas... É, nem pra mim tá dando, mano Não tá dando nada bom Aqui o negócio tá bem feio A situação tá preta Não tá vindo nada Tá difícil mesmo, cara Ah, tem um bloco de diamante aqui Vou pegar, vou minerar Mas isso é bom, mano Isso é bom Porque é sinal que o Tiff Vai se ferrar aqui com a gente Não vou nada Porque ele finalmente Vai ter que aprender a jogar Eu vou até pegar esse daqui, galera Porque a situação tá preta Tá, beleza Eu não consigo pegar ele, né? Não entendi Obei Peguei Ah, tá Não dá Beleza, não dá pra pegar Porque você queria pegar um Snorlax? Não, Snorlax não Eu queria pegar aqui o coisa Mas eu não consigo, velho Pegar nada Por algum motivo Por que eu não consigo pegar o Pokémon, velho Que eu quero? Não sei Ah, você tava tentando pegar um Metagross? É, tava Mas ele não vem Entendi Eu peguei Sério, velho? Ah, o Tiff Nossa, mano Que cara ladrão, velho Que cara bandido, mano Ué? Não pode? Ah, eu tô bugado, né, mano? Não tava conseguindo pegar Não tô conseguindo pegar nenhum Na verdade, eu acho Dá um barra kill aí Nossa, eu tô muito lagado, velho Eu também Tá começando a lagar E agora? Tira os Pokémon ou não? Calma aí Nossa Tá, pode tirar Peraí, peraí, peraí Tira não Tem um aqui Eu quero pegar um aqui, ó Peguei Peguei aqui um Boa Nossa, esse aqui é fortinho Gostei dele, hein? Peraí, deixa eu ver aqui Se tem outro Não, 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 tá bom Pode dar Coisa Pode tirar? O coelhão louco tá me matando aqui, velho Pronto Pronto, velho Já te fosse você mesmo Boa Foi eu que matei Bora continuar abrindo Eu peguei um aqui bem fortinho, galera Ó, esse aqui vai dar trabalho pro Tiff, hein? O bagulho vai ficar louco pra ele com esse aqui Ele vai chorar, hein? Você vai chorar, hein, boy? Será que eu vou mesmo? Vai ser chorar, boy, agora, hein? Claro que não, hein, chão Quero só ver se vai ser isso mesmo Não consegui correr a tempo Nossa, tá travando muito aqui pra mim, velho É sério, eu preciso de um computador novo, Tiff De verdade, mano Você não tem computador pra doar pra mim, não? Ah, eu ia pedir um pra você também? Porque o bagulho aqui tá louco pra mim Eu ia falar pra você Ah, eu te entendo, cara O computador não ajuda Às vezes é assim Quando você mais precisa Infelizmente, nada tá ajudando Não tá vindo lendário Não tá vindo nada O negócio tá ficando louco Tá difícil, viu? Tá, tá difícil Meu Deus, eu não consigo passar aqui De tanto lag, velho Meu PC vai explodir Chora, boy Não, eu fiquei até quieto Pra ver se ia roubar Filho da mãe Você acha que eu não tinha visto, né? Só uma liça Nossa Nossa, pega essas Nossa, aí lagou mesmo, hein? Ah, sério mesmo? Ah, vou colocar Ah, aí lagou Pocarola Calma É sua, tontão É minha Obviamente, claro que é minha Level 63 ainda Obviamente, claro que vai ser minha Tem um embor ali atrás, velho Nossa, tá travando muito aqui o negócio, velho Caramba Também tem Essas medcarp Tem 39 mil E lagou o negócio Caramba Caramba Né? Ah, sai Ai, meu Deus do céu, velho Mano, não tá vindo lendário Sério? Não, ainda bem, né? Confesso que eu tô bem feliz Eu não Nossa, velho, tá complicado o negócio aqui Tem uns bob louco aqui, mano E tá muito lag de novo, tio Vai ter que matar de novo ou não? Nossa, eu não sei Talvez sim, velho Tá travando muito aqui, mano Nossa, meu PC não aguenta Olha, não tem nenhum pokémon que eu Eu quero pegar Posso matar? Pode, pode, pode Vai, vai, vai Foi Meu Deus, velho Essas medcarp sumiram tudo Boa Tá, mano Eu tô falando meio baixo aqui, galera Me desculpem, tá? Mas é porque Se eu falar muito alto aqui Vai ficar um negócio esquisito Vai ficar um ecão louco Então eu tô tentando falar mais baixo aqui E eu tô falando menos também Porque eu tô bem cansadinho Então me desculpem Também, né? Olha a hora que são, né? Tá meio tardinho Meio tardinho? Meio Meio Meio, tipo muito, assim, né? Vai relar Ah, veio lá Não Ai, não tá vindo nada, Michael Tô triste Mano Simplesmente tem um pokémon aqui Que eu não consigo pegar Qual? Olha aí pra você ver Ah, um mil? É, exatamente Ah, não, também não quero, não Eu não consigo pegar ele, velho Ah, mano, que bad, cara Por quê? Nossa, mano Eu odeio quando o pokémon Quer fazer assim, ó Eu pego ele pra você Aí depois troca Não, se você quiser, mano Se você quiser essa daí Aí daí eu vou Não, não, eu vou pegar mais um Ixi Eu vi isso, velho Corria tempo, boa Tô clean, tô livre Nossa Nossa Olha o estrago que você fez Eu fiz, né? Aham Aham Mano, tá complicado, Tiff Não tá vindo nada, velho Não tá vindo nada de bom O que tá acontecendo com o mod, velho? Tá feio o negócio aqui Eu não sei, mano Eu vou começar a catar uns aqui Que apareceu Eu vou pegar isso daqui, ó Isso aqui é bom Você conseguiu pegar o mil? Não, eu não peguei É, ele não tá dando pra pegar mesmo Na verdade, eu nem tentei Mas beleza Calma Nossa Não, não Tiff, eu não queria falar nada pra você, não Ah Mas É chora, boy Por quê? Chora Ah, nossa Já peguei todos os meus Ah, velho Pra mim falta um só, velho E os meus Vou confessar pra você que estão fortes, hein Tá forte mesmo? Só leva 70 pra cima? Ah, aí eu não posso dizer nada Isso aí é tudo Você tem que descobrir Se não for leva 70 pra cima Eu nem quero, hein Nossa, você deixou uma voca De leva 60 aqui, velho Andando Pode pegar, pode pegar Beleza, então Vou tirar ela de você Beleza Ué, mas você já pegou tudo, né? Então você não vai poder usar ela Não, então Felizmente, né? Mas nem você também vai Porque ela tá comigo agora Relaxa, filha Relaxa Vamos, vamos, Tiff Vamos Tá demorando muito aí, Tiff Mas a gente já tá mudando os ataques do seu? Não, eu já vou começar já, mano Deixa você dar uma olhada aqui Então vai lá mudar os ataques aí Você vai querer liberar alguma coisa aí Pra trocar algum Pokémon ou não? Não, não Relaxa Não? Beleza, então Fechado, então Vou começar a mudar meus ataques aqui E a gente já volta na batalha Bora lá, Tiff Já tô pronto aqui Para de jogar Pokéball em mim Pelo amor de Deus Que negócio chato, velho Tá, você tá preparado? Já troquei todos os ataques aqui dos meus E os meus ataques estão bem fortes Estão bem legais Tá pronto? Eu tô, vai Vamos, então Então vai, mira em mim Conta três e bora lá Vai Três Um, três Ah, tá Um, três Tá, eu vou jogar em cima de você aqui Você deixou a oportunidade, né De jogar primeiro aí Sem contar Beleza, gente A gente começa com o Salamence Na verdade, a gente começou errado, né Era pra ter pegado o Salamence Mas a gente já começou de Tunduros Olha como a gente já vai Beleza, né Vamos tentar aqui Nossa, ela é quase o level do meu Tunduros Beleza Deixa eu tentar dar um desse aqui nela Vamos ver se vai dar bastante dano Ó, que belo dano, hein Realmente deu muito dano, cara Gostei desse dano, hein Ó, agora foi Agora foi um daninho Vamos lá Que a gente consegue derrotar ela Vai lá, Tunduros Agora morre Ah, beleza, viu Entendi isso daí Tá tudo bem Gostou Vamos dar isso daqui Nossa, que vou carona zoada De forte, hein, velho Gostou? É, mas já Você deve ter outra, né Óbvio que não Ah, não Ele tem um Dragonite Beleza, galera Agora é a hora que a gente vai fazer o quê A gente vai Vamos fazer alguma coisa rápida aqui A gente pode fazer isso aqui, ó Boa, moleque Ah, então se mudou Jogamos o Tyranitar Beleza, a gente vai dar esse ataque aqui Não conseguimos, infelizmente Por algum motivo que eu não sei qual Nossa, é Esse Dragonite aí, pelo amor de Deus, né Tô vendo ele já Caraca, que Dragonite forte Gostou dele também? Ah, ele jogou agora o Tornados dele Beleza Vamos lá matar esse Tornado Vou dar esse ataque aqui Tá, beleza Todos os pokémons têm Speed gigantesco, né Já reparei isso Acabei de reparar isso Vou dar esse ataque aqui Vamos lá, Dragonite Vamos lá Boa, moleque Você vai conseguir finalizar ele, provavelmente Boa Finalizado Tornado Já foi pra fita Vamos ver então Caraca, outra Vou carona O cara tem duas Tá, tudo bem Não tem problema Boa Linda Dragonite Salvando o time, hein, moleque Brilhando mesmo, hein Parando no tempo Ainda deu mais um hit ainda ali, ó Isso, moleque Você jogou os finos agora, hein, Dragonite É disso que eu tô falando, cara O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar esse ataque aqui Vamos ver se vai dar dano Na verdade, nem pegou, né Tudo bem Vamos dar esse aqui de novo, né Vamos lá Ele vai me dar um dano Boa Ele derrotou, tá Sobrou esse aqui, galera, pra gente Vamos lá, Glyscor Tu não sou o seu nome, Glyscor Eu sei que você pode, Glyscor Boa Nossa, sensacional, hein, Glyscor Realmente você mitou ali, hein Boa, Glyscor Isso aí Nossa, que dano, hein, Glyscor Olha aí Você tá curando, cara Meu Deus do céu Vai lá, Salamence Tu não sou Tem outro também, velho Só finaliza, Salamence Boa, moleque Ah, não Ah, nossa, mudou Vamos lá, então Beleza, ele tem esse daí A gente tem algum ataque pra cumprir Ah, não sei A gente vai usar esse aqui Provavelmente vai cancelar o ataque dele E vai Dredish nele Boa Usamos o ataque certinho na hora Salamence lindo Menininho lindo, ó Eu gostei Sarvando nós no duelo, hein, Salamence Boa, moleque Jogou muito Tá pronto pra próxima, Tiff Já tomou um couro aqui na primeira, né Só pra você ficar suave, né Pra você aprender que quem manda aqui sou eu, né Beleza, vai Vamos aí, então Vai, então, vamos, então Vai, joga aí Vai, toca aí Tá aqui, tá aqui, vai Beleza, eu comecei aqui já, então Vai lá Beleza, acho que eu joguei certo, galera Ainda bem que eu coloquei nesse Pokémon meu aqui Um ataque de água Nossa Ainda bem que eu tinha colocado um ataque de água Por prevenção, né Ainda bem Beleza, ele jogou a Volcarona A gente tem ataque de água ainda Continua dando ataque de água Ah, não, velho Não acredito nisso Boa, moleque Boa Ele jogou isso aqui agora Agora a gente vai dar isso daqui Porque provavelmente vai dar bastante dano Vai lá Boa, Dragonite Só vamos, Dragonite Se eu levar mais esse eu vou ficar bem feliz com você, Dragonite Mas você não vai conseguir, né Ah, que triste Beleza Tirou bastante vida do Tornado Tá tudo bem Fez sua parte ali, né Tá suave Vamos lá, Tyrannitar Vamos lá, Tyrannitar Eu vou usar aqui Nele um Fire Nossa, beleza O Nehrit Entendi Vamos lá, Tyrannitar Pelo amor de Deus Ah, tá Tá dando Nehrit em todos agora Entendi, viu Beleza Ok Hum, agora esse Esse ferrou Vai lá, Tornados É, não ia ter como Boa, Tonduros, quer dizer Esse aqui é o Tonduros Vamos ver Ele tem mais uma Volcarona, né Só que a gente perdeu os nossos dois Tyrannitars, velho Que merda, cara Tá, não tem problema Que a gente pode usar nele aqui, galera A gente pode tentar dar isso daqui, velho Vai, vai Boa, moleque Belo dano Belo dano A gente vai atacar primeiro, provavelmente E já era com Dragonite Vamos ver Tá, vamos lá então Vai, Volcarona Outra Volcarona A gente vai tentar dar um desse Tomara que pegue Na verdade não pegou Que triste Não tem problema não Vamos lá, Glyscor Eu quero que você faz seu nome, Glyscor Eu sei que você é capaz Boa, além do hit Glyscor Nada, hein Realmente você é sensacional, hein, Glyscor Vou usar isso daqui Na verdade ele conseguiu me dar dano Por algum motivo Não sei qual E a gente perdeu, velho Tá Mas a gente acabou de fazer uma descoberta Que o Tornados é mó forte contra os Tyrannitars Mas da próxima vez a gente não vai repetir isso, né Ainda bem Vai, Tiff Joga em mim Vai 3, 2, 1 E vai Fui, taquei Beleza Então eu sei aqui a batalha dos loucos, hein Dragonite versus Dragonite Só que o dele tá level bem mais alto que o da gente, hein Tem que tomar um pouco de cuidado Só que eu vou dar isso daqui Só que a gente finalizou ele primeiro Eu não acredito nisso Boa, moleque Representou o time, hein Ele jogou esse Tá Esse daí, galera É chatinho A gente tirou bastante vida dele Vai Agora eu morri Conseguimos finalizar ele Linda Dragonite O Dragonite regaçou Parou no tempo Ele jogou a Volcarona Beleza A gente vai dar um Aquateio nela Não deu tempo, infelizmente Tá, tudo bem Vamos lá, Tyrannitor Eu sei que você é capaz, Tyrannitor Vamos dar nela Um... Esse aqui, vai Esse aqui vai dar bastante dano Deu um dano razoável, né Tá bom Tá legal Dá pra... Dá pra... Eu vou tentar esse aqui, velho Será que vai dar muito dano? Acho que nem vai pegar Na verdade pegou, sim Deu bastante dano, sim Ô, louco Deu bastante Então agora a gente finaliza ela Boa, Tyrannitor A gente finalizou a Volcarona, moleque Acho que essa batalha tá pra mim, hein Linda, Tyrannitor Será mesmo? E ele jogou um Metrogross O que a gente vai fazer com você? Ataca primeiro, você morre Metrogross Boa, conseguimos dar um dano nele Tá legal, né? Conseguimos tirar um dano razoável Vamos lá, Tyrannitor Vamos lá Eu preciso dar esse daqui Acho que esse aqui vai dar bastante dano Boa, moleque Tudo bem Você conseguiu fazer a sua parte Agora, Glyscor Eu sei que você é fraco, Glyscor Mas representa aí Faz uma Boa, moleque Conseguiu fazer uma pra Deus ver Boa Vamos lá, então Ele jogou esse daí Beleza A gente vai dar esse daqui Vamos ver Tomara que pegue Não pegou o negócio que eu queria Tá tudo bem Vamos continuar dando esse daqui Que eu até pegar Porque eu quero muito que pegue esse negócio Mas não tá pegando Só que a gente vai derrotando assim De pouquinho em pouquinho A hora que a gente vê esse Ember Pô, pegou Poison Já foi derrotado Já era linda, Glyscor Filho do tamanho Calma Vai, Glyscor Só dá um Poison nessa Volcarona Glyscor Só isso, Glyscor Poison, Poison Boa Foi Tá, tudo bem Agora, Tundurus Vamos lá, Tundurus Thunder Finaliza essa Volcarona, Tundurus Por favor, Tundurus Não pegou, velho Vai, Tundurus Boa E acabou para você E ainda tinha sobrado Salamence, hein, Tiff Ai, não tinha como, velho Eu não tinha Que surra, hein, Tiff Que surra, cara É, realmente Só foi Só os Volcarons aí Tavam te salvando Na verdade, eu joguei muito errado Ali na segunda também Perdi dois Chiranters Ali pra você, né, velho Infelizmente Mas agora você tomou um coro, né, Tiff É assim que tem que ser Você apanhando Ah, coitado É, porque é o padrão, né Tipo, Tiff apanha Michael ganha Ah, beleza E se não fosse porque, ó Pelo meu Salamencinho Lindão, boladão Que eu tô voando ele Em cima dele aqui agora Eu não teria ganhado Ô, Tiff Só eu que acho Salamence Um dos Pokémons mais bonito Olha aqui pra você ver, mano Eu acho ele mó feio Sério, velho Uhum Olha, eu guio Você não tá falando isso, mano Olha isso, Tiff Olha o Dragonite Mano, ele parece Sabe quem que ele parece? Ele parece um dragão Cheia no Yu-Gi-Oh, cara O Salamence Ah, mas eu ainda prefiro O meu Dragonite aqui Ah, eu acho Salamence mais bonito O meu dragão aqui Vai pro rolê Salamence é muito bonito Mas agora o Tyranneter também é bonito Eu acho o Tyranneter bem bonito O Tyranny O Tyranny Olha a casturinha atualizada Ele tá muito bonito, velho Uhum Ele é muito lindo, velho Ele consegue subir nas costas deles aqui E andar, ó Ô, gente, que ele anda Que bonitinho Cadê, cadê, cadê? Ah Que bonitinho Que bonitinho Mas, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixem um like aí, demorou? Se vocês querem mais vídeos de Pokémon da sorte Comentem E deixem aí os próximos temas As próximas batalhas de Pokémon Que vocês querem ver, demorou? Porque a gente vai indo nessa Beijos Amo vocês e Tchau do Tyranneter Falou!